Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim qualquer provação, eu ouvirei e serei seu Deus para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos oferecer Santa Missa especialmente no dia de hoje por todas as pessoas que estão nos escrevendo através das redes sociais. Para que não só atenda o pedido de cada um. Também por todos que neste momento assistem a TV Arautos, que acompanham a nossa missa diária. A Dona Sambra, que acompanha todos os dias. Também vamos pôr pelas pessoas mais aflitas, pelos nossos enfermos, pelas santas almas que estão no purgatório. Hoje nós temos um falecimento de um senhor que faleceu, o Sr. Guedes, que faleceu na Argentina, vamos pôr por ele. Também por nossos falecidos, além das almas do purgatório, parentes, amigos. Vamos pedir a Nossa Senhora que proteja a TV Arautos dos seus colaboradores aqui e em outras partes do mundo. Especialmente se estão, num momento, transmitindo a Santa Missa. Agora vamos pesar o nosso ato penitencial pedindo a Deus perdão por nossas culpas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós e irmãos e irmãs, que recueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Olhe. Ó Pai, que resumisses toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Leitura da profecia de Acheu No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do sétimo mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor, mediante o profeta Acheu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedec, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedec, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Põe de mãos a obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saísse do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós, não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda há um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações, e hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar, estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor Graças a Deus Esperem Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Esperem Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Fazer justiça, meu Deus, e defender-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Esperem Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Sois vós, o meu Deus, e meu refúgio, por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Esperem Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Esperem Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Então, irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Esperem Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Veio o Filho do Homem, a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou-lhe. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo nos traz no Evangelho duas perguntas. Uma, podemos afirmar que é uma pergunta estatística, uma pergunta em que ele faz da relação que tem os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, nossa família, enfim, o mundo que nos rodeia a respeito dele. Então, ele pergunta aqui, quem diz o povo que eu sou? É uma pergunta que ele quer saber, nas nossas relações, o que cada uma dessas pessoas, cada uma dessas pessoas com quem convivemos, ou notícias que recebemos de outras formas, de outras culturas, o que que dizem de Nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje? E a segunda pergunta é que ele diz para nós, e cada um de nós, o que é que dizem de mim? Você, em concreto, o que diz de mim, Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu, na sua vida, o que significo? E entra aqui um apelo, entra aqui um pedido, entra aqui uma ponte que se abre e uma reflexão. Cada um de vós, eu, o Padre, os que estão aqui nos estúdios da TV Arautos, os que estão me assistindo através do canal TV Arautos, e os que futuramente poderão, através de outros meios onde esse vídeo for editado e for colocado, e quando ouvirem o Padre dizer nessa homilia, o que pensam de Nosso Senhor Jesus Cristo? Que valor tem nossas vidas, seus mandamentos, seus exemplos, sua bondade, também sua justiça? Cada um de nós, o que que, nesse momento, nós pensamos dele? E volto a insistir nesse ponto, que ele vem como um pedinte. Como diz o livro da sabedoria, ele bate a nossa porta desde a manhã até a noite, durante todos os dias de nossas vidas, pedindo para que o deixe entrar, pedindo para que reflitamos naquilo que é o mistério da nossa existência. Deus e o homem. Agora, já em Ageu, nós vemos uma outra pergunta que fica subentendida. O profeta Ageu volta ao povo, volta ao sacerdote, volta àqueles que mandavam, então, no povo que estava no exílio, e diz, reconstruíram o templo. E Deus fala com eles, muitos daquilo que vivem, e lembram-se de que foi o templo esplendoroso, o templo de Salomão, lindo, cheio de ouro, de prata, de bronze, um templo esplendoroso. E aquele templo que haviam construído, não era senão uma sombra do que foi. Ora, Deus insiste com eles, não vos deixais levar pela aparência. Levantai vossos olhos, vossas vistas, vosso panorama, e esse templo que parece uma sombra do que foi, verá uma glória inigualável. Confiem, não se deixem tocar pelas aparências. Eu sou o Deus que tem todo o ouro, toda a prata e tudo aquilo que é precioso. Nós encontramos esse mesmo apelo no Evangelho. Porque no Evangelho, o Nosso Senhor faz essa pergunta, para que eles entendam, primeiro, em seu redor, o que dizem do Filho do Homem, e em segundo lugar, a cada um dos que estavam lá, e no momento, a cada um de nós. Porque os discípulos, os apóstolos, os que seguiam o Nosso Senhor, só viam as aparências. E nós temos que fazer, na nossa vida, da aparência, o concreto da nossa vida, o dia a dia, os nossos trabalhos, as nossas fazias, nós temos que sempre estar procurando, dentro de cada uma das coisas que nós fazemos, a vontade de Deus, a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, poderemos dizer, como diz São Pedro, Tu és o Cristo aqui, o Cristo de Deus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí sim, poderemos dizer, como diz São Pedro, O Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, Para que possamos conseguir, por este sacramento, o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio dos nossos corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor, nosso Deus. E é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, Vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam o que sois, mas nos aproximam de vós, Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos dos céus, as mulheres e os homens da terra, Unidos a todas criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, Dizendo a umas obras. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vosso é santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas ofertas, e as ofertas, e as delas, o vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu-o a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo. Do mesmo. Do mesmo. Do mesmo modo, ao fim desse dia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde-se, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e você vira. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazendo de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, com o nosso Superior-Geral, Mons. João, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhe-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos. Tende piedade de todos nós e dai-vos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que nemos nesse mundo. Vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedi-nos à palavra do Salvador. Informados por seu divino ensinamento, os vamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o bem, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, trai-nos a paz. Cordeiro de Deus, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem-me uma palavra e sejam salvos. que tira o pecado do mundo. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, diz o Senhor. O Senhor, conheço minhas ovelhas. O Senhor, conheço minhas. O Senhor, conheço minhas. O Senhor, conheço minhas. O Senhor, conheço minhas. O Deus, auxiliais sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possam colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. O Senhor, conheço minhas ovelhas. 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 A CIDADE NO BRASIL